Do Denilson na Band, que ele chegou mais cedo pra trabalhar 4 a 0, o Timão tomou do Penharol. Denilson, bom dia, hein? Bom dia, tô me empolado. Se bem que eu já te vi tão cedo hoje por aqui. Nem te falo, mano. O quê? Deu uma passagem de adema lá pra ver os amigos lá. Rapaz, pra empinar um pipa e tal, esqueci o cerol. Você acredita? E quanto você procurava? Quero do Penharol. Você acredita? Eu quero ver você desenvolver mais uma. Calma que tem mais. Bom dia. A vida tava muito chata, muito sem graça. Fica dando moral. Resolvi falar muito besterol enquanto pensava, gol do Penharol. Ah, voltou minha loira, hein? Ela voltou, hein? Ontem ela tava mais estranha, ontem. Hoje voltou. Boa, loiral. Tamo junto. Ah, não acho justo que eu seja a única a ser zoada neste programa, né? Tá certa. Não é? Calma, calma que tem mais. O time de hoje tá daquele jeito, entrosado, captando informações, comentários, só quero ver. Ó, João Paulo Capelani, Chico Garcia, Denilson Show, Everton Guimarães e a dupla... Edilson Capetino. Nossa, olha o sem banho. E Ronaldo Soares Giovanelli. Isso é muito engraçado, mano. É, é o seguinte, não pode ter tristeza numa sexta-feira. É injusto. Então, um presentinho pra minha dupla aqui do programa. Se liguem, presentinho. Animados. Foi pouco, não dá? Ontem, na hora que saiu o segundo gol, bateu um frio, né? Foi pouco. Aí eu fui pegar o cachecol. Enquanto você pegava o cachecol... Nossa, como você acharia o cachecol. Gol do pegaral. Que piadinha. Que piadinha. Só piadinha fraca também. Só piadinha fraca. É, engraçado. É, tô engraçadinho hoje. Tá engraçadinho. Saí no jardim, tava caminhando calmamente, de repente vi um caracol, levantei a cabeça, mas o outro peito. Aí! Nossa senhora. Camelões, mais uma também. Mais uma, consegue? Ah, deixa eu pensar. Eu tava na rua e engordou. Engordou. E me deu cedo. Eu abri minha janela hoje pela manhã e ouvi o canto do Rolchinol. Enquanto isso, mais um gol do Bênalti. Eu não vou bater palma, não. Everton Guimarães, quer seguir na minha espalhinha, Everton? Vai, Everton. Olha ele aqui. Renata, um beijo pra você. Eu, quanto mais o tempo passa, Renata, eu não envelheço. As pessoas acham que eu uso formol. Quanto mais eu uso formol, enquanto eu estou passando formol, mais um gol do Bênalti. E aí! Mas você não tá legal, hein? Olha, olha, olha. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta muito séria. Mas, Nilson, o que você tá guardando aí? Alguém te mandou alguma coisa? Você tava fazendo um mistério. Eu fiquei pensando o que poderia ter acontecido pro Corinthians perder de quatro, né? Eu fiquei pensando, né? Eu acho que os caras confundiram a competição e confundiram o adversário. Acharam que era o Novo Horizontino e entregaram o jogo errado. Se fosse o Mirassol, né? Seria seis. Os caras falaram assim, mano, uniforme, mano, igualzinho no Novo Horizontino, tio. Vão entregar, mano? Vão arrebentar com o adversário lá? Não achei gracioso. Os caras... Ah, era pra rir? Como, tio? Era pra rir isso aí? Irmão, deixa eu falar. Os caras perderam por causa disso, mano. Quiseram entregar, me entregaram o jogo errado. Era pra rir. Agora, as explicações... Entregaram o jogo errado, irmão. As explicações de Ronaldo Soares, Giovanelli. Ronaldão... Vou passar pro meu secretário, Capetinha. Capetinha, avô. Terceirizou o serviço. Desenrola, vai que eu não tô rolando. Vou desenrolar, vou desenrolar então pra deixar... Você é um cara coerente. Vou desenrolar então pra deixar... Primeiro eu quero fazer um elogio. Você tá linda. Olha. E você está gostando também. É, Daniel. Oi, Daniel. Você está gostando. Foi essa pra quebrar. Essa é a coerência. Só pra desviar o foco. Você é um corinjiano coerente. Vamos no desvio de foco. Capetinha também, Capetinha. Ele é um corinjiano coerente. E aí, Capetinha? Três volantes. Uma simitrou. Ontem não gostei da escalação. O Corinthians foi vergonhoso. 4x0. Tá tudo bem. Mas não valeu nada. A gente já foi lá sabendo que não ia... Essa competição pra gente não valia ontem. É verdade? É verdade. Porque a gente já tava quase fora. 90% fora. A gente tem que se concentrar agora no campeonato paulista. Esse nós vamos buscar o título. Esse o Corinthians tem grandes chances. Semifinal já. Só não pode jogar do jeito que jogou ontem. Jogou mal. Dentro de campo, os caras não se doaram. Não se dedicaram. Os jogadores mais famosos, os mais experientes, não jogaram nada. Mas isso aí, calma. Calma, torcedores, que a gente agora vai se concentrar no campeonato paulista. É o que eu posso fazer. Devolve, devolve pro Ronaldo. Vai, Ronaldão. Gostei das suas palavras, hein, Capetinha? E hoje a Renata está uma malévola. A sacola está uma malévola. Param de falar de mim, eu quero falar do Corinthians. Dito isso, não tenho o que dizer mais. Entrega ontem. Dá pra jogar a culpa em cima do Mocinho? Dá. Escalações realizadas e substituições também mal feitas. Mas não teve entrega. Esse time do Corinthians não tem alma, velho. Não, eles chegaram quatro gols pro Peirão. Não, não tem alma esse time. Domingo não tem pra você. Olha, falei. Eu falei ontem. Eu estou presente, eu não cheguei no futuro ainda. Eu falei ontem, vou ficar maciando a carne. Eu falei ontem. Estava faltando alma pra esse time aí. Não é possível, cara. Não é possível você tomar de quatro da forma que tomou. É isso. Nilson, show, tá feliz, hein? Quatro vezes feliz, eu sei. Passaram o trator no baby. O vídeo de hoje é patrocinado por Futebolteamgame.com Um jogo de gerenciamento.